Você vota hoje pra quem? Hoje é Lula 13, em nome da liberdade. Em nome da liberdade. Então você acha que os princípios da esquerda são bons princípios a ser repassados? São. Quem combate a fome, quem combate a desigualdade, tá caminhando o caminho de Cristo. Então eu sou cristão, voto na esquerda por esses motivos. Você acha que os cristãos, então, tá alinhado com a esquerda? Eram pra onde tá. Se são cristãos, eram. Agora, se são apenas crentes, não. Porque até o diabo é crente. Estremece. Ah, com relação às pautas, essas pautas defendidas pela esquerda, você acha que tá alinhada com os cristãos? A pauta da esquerda sempre foi defender a fome, diminuir a fome, diminuir a desigualdade e colocar o filho de pobre pra ter uma profissão. Isso é a pauta da esquerda. Então você é a favor do socialismo? Eu sou. Porque iguala as pessoas. Você acha que esses países socialistas do mundo inteiro já tirou a fome, tirou a violência? Ele trouxe a igualdade pras pessoas? Qual o país socialista que tu conhece? Eu conheço praticamente quase todos. Eu estudando sobre eles. Qual? Venezuela, Cuba, China, Coreia. Coreia hoje, por exemplo, as pessoas não podem sair do país. Falando sobre ditaduras. Não, eu falei socialismo. Socialismo. Socialistas. Você conhece a Noruega? Você conhece a Noruega? Não, não. Pra todo mundo que tem. Onde o filho do pobre estuda no mesmo lugar do filho do presidente, na mesma escola, com o mesmo patamato, conhece? Tu conhece a fila? Certo. O povo tem que estudar mais um pouquinho. Tá, então tu acha que esses países, eles são exemplos pro mundo? A Noruega, a fila não de ação. E tu acha que o... Socialismo, não tô falando de ditadura não. Mas a maioria dos países socialistas hoje tem ditadura. Quem disse? É provado? Não, onde? Você não sabe, você nunca viu. Tu quer comparar a Venezuela com o Brasil? Não, não, não. É, tu colocou aí. Como foi que tu viu que a Venezuela se tornou? Com o presidente autoritário, que tem as forças armadas com ele, que aumentou... Como que começa o socialismo num país? Escuta, lá na ditadura. E ele começou a mudar o Supremo. Hoje não tem mais Supremo. Sim. Entendeu por quê? Tá fazendo a mesma coisa que o nosso tá fazendo. Forças armadas querendo mudar o Supremo e querendo impor as coisas pro goela abaixo. Então tu acha que o... Eu vou dizer o nome do cidadão do PT, ele voltando, vai mudar, vai melhorar o país. Eu não acredito que melhore, pelo buraco que nós estamos. Mas é uma esperança. Quem jogou o país no buraco então foi o Bolsonaro? Não, não tô dizendo isso, tô? Não, tô te perguntando. Agora quando eu pego e não consigo parar e dizer nenhuma proposta que eu quero pro futuro, ou que eu quero fazer, ou depois de quatro anos de mandato, e eu dizer assim, ei, eu ainda vou fazer isso e não botar nada que eu já fiz, porque ele não propôs nada e nem mostrou o que ele já fez. Então o Bolsonaro pra você não fez nada? Não, não fez. É a opinião, né? Não, é a verdade. Me diz uma obra no teu estado que o Bolsonaro fez. No meu estado? Eu vou colocar a ponte do Xambioá que vai terminar agora, que vai, graças a Deus, mudar a história de muita gente. Quantos anos? Meu amigo, vamos dizer que ficou quantos anos aí pra sair essa ponte? Levou quantos anos pra fazer? Uma ponte. Sim. Quatro anos, uma ponte. Então tu acha que o socialismo é o bom pra nós? Eu acredito que sim. Pronto, é a opinião, beleza. É isso aí, ó.